Abertura Abertura A einer Artu da Humanit gave D'Amanha Da nosso Adversão Abertura Abertura The Abertura October The �nes asking The E o monstro de cor que estes dois, na terra do alto do Teu destino, a crescer do monstro e do valor, e do povo a rezar desejou. O alto é construída, o alto é Teu lugar, vejo a Teu corpo da jovem, contente a trabalhar, a gente do rio, da fé, da oração, a melhor vida de amanhã, da nova geração. Legenda por Sônia Ruberti